Rapaz, mãe, tá com a mania de ficar fazendo bolo todo dia. Todo dia veio ela batendo massa, batendo massa, batendo massa. Ontem ela fez um bolo, eu sofri o cheiro do bolo, não comi. Ela tem uma mania de ficar guardando o bolo debaixo do travesseiro, guarda biscoito debaixo do travesseiro, vai no mercado, tudo que compra é banana, é laranja, é boiaba, guarda debaixo do travesseiro. Falei pra ela parar com essa mania. Falei, mãe, pai, fica guardando comida debaixo do travesseiro. Aí fica reclamando que tá doendo formiga. Mãe, que isso, mãe? Coceira na bunda essa na cozinha? Tá me passando o que com essa calcinha coçando um fiofó? O bumbum é meu. Cadê o bolo que a senhora fez ontem que eu não vi o meu cheiro? O bumbum é meu, não tô mandando ninguém coçar, o bumbum é meu. Vamos na hora que eu fizer, é na sala, é na cozinha. Cadê o bolo que a senhora fez que eu não vi o cheiro? Acabou porque a pão do caçom foi visita na casa ali, com o lenhado que eu dou.